Para as funções do segundo secretário, vamos fazer a leitura da ata da reunião. Duas horas e treze minutos e eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Nós agora passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira. O primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, abriu a reunião e agora o deputado Noraldino Júnior faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Magalhães, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital da convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei número 877-2019 e, tendo essa sido encerrada, o presidente, nos termos do paráforo 4º do artigo 249 do regimento interno, suspende a reunião por 15 minutos para que se configure o coro necessário para a votação. Reabertos os trabalhos, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salvo emendas e subemenda e as emendas números 1, 2, 3, 5 e 6 e com a subemenda número 1, a emenda número 4, esta prejudicando a emenda número 4, ficando, portanto, aprovado em turno único. O projeto de lei número 877-2019 com as emendas números 1, 2, 3, 5 e 6 e a subemenda número 1, a emenda número 4. A seguir, é submetida a discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 80 de 2018 com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.307 de 2015, vem à mesa o requerimento do deputado Fernando Bacheco solicitando adiamento da discussão do referido projeto. Momento em que fazem uso das palavras para encaminhar a votação do requerimento os deputados Fernando Bacheco, Sargento Rodrigues Bartô e Dorgal Andrada, a deputada Laura Serrano e os deputados Arlen Santiago e Vigílio Guimarães. Nesse passo, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Vigílio Guimarães, suspende a reunião por 30 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, o presidente determina que seja feita a chamada para recomposição do coro. A chamada respondem 50 deputados, número suficiente para a votação. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cleitinho Azevedo, Duarte Bechir e a deputada Ione Pinheiro. Ato contínuo suscita questões de ordem dos deputados Fernando Bacheco e Dalmo Ribeiro Silva, após o que vem à mesa e é deferido pela presidência, requerimento do deputado Fernando Bacheco, solicitando a retirada de tramitação do requerimento de adiamento da discussão do projeto número 1307-2015. Isso, posto, faz uso da palavra para discutir o projeto, o deputado João Vitor Xavier. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Dorgal Andrada, tem a matéria sua discussão encerrada. Submetido à votação nominal, é o substituto número 1 aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 307-2015, na forma do seu substituto número 1. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno os projetos de lei números 1.905-2015, na forma do seu substituto número 1, 2.276-2015, na forma do seu substituto número 1, com a emenda número 1, 2.516-2015, na forma do seu substituto número 1, 2.555-2.790, este, na forma do substituto número 1 e 4.162-2017. Nesse passo, o presidente suspende a reunião por dois minutos para o entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos e anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.609-2017, tem a matéria e sua discussão encerrada. Ato contínuo, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inversão na preferência da votação, de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emendas, este prejudicando o substituto número 1 e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4.609-2017, com a emenda número 1. Isso posto, é submetido à discussão e votação e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4.843-2017, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.578-2018, e tendo esta sido encerrada, a presidência, nos termos do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. A seguir, é submetida à discussão da votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 5.378-2018, na forma de ser o substituto número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 5.415-2018, e tendo esta sido encerrada, suscita a questão de ordem pelo deputado Bruno Engler, após o que é, é o substituto número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 5.415-2018, na forma do substituto número 1. Nesse passo, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 819, após o que faz uso da palavra para a declaração de voto ao deputado Laura Serrano. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão em votação e aprovados cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos número 1.476, 2.201, 2.551, 5.170 de 2018, e 4.50, 734 e 877 de 2019. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Muraldino Júnior. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Bruno Engler, para, nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Ofício número 12 de 2019, do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei número 910 de 2019, que modifica a lei número 22.618 de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e dá outras providências. Muito obrigado, deputado Bruno Engler, pela leitura da correspondência. A presidência passa a receber proposições e aconselhe a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Dr. Eli Grilo. Com a palavra, deputado Eli Grilo. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Na sua ausência, deputado João Leite. Com a palavra, deputado João Leite. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado... Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Elismar Prado. Presidente, deputados, deputadas, público de casa. Venho a essa tribuna novamente trazendo um assunto de interesse de grande parte dos consumidores de Minas Gerais. Tenho aqui matéria da página de economia do jornal O Tempo, que traz aqui a notícia do reajuste da conta da Copasa. Aí o reajuste médio de mais de 8%. Então, cerca de 600 municípios de Minas Gerais sentirão aí esse aumento. Então, eu quero mais uma vez aqui, presidente, fazer a defesa dos consumidores, porque novamente a agência reguladora, a Arçai, autorizou um aumento abusivo. O dobro, na verdade, mais do que o dobro da inflação e a própria agência já havia divulgado que um dos critérios seria aí o reajuste tarifário, levando em conta os índices da inflação. E ficou mais do que o dobro da inflação nesse período. Então, realmente, um verdadeiro abuso. Esse aumento da água da Copasa, ele vai variar de acordo com o consumo de 9% a 13,62%. E, realmente, um verdadeiro absurdo, um abuso contra os consumidores. E não só um abuso. Esse aumento é totalmente ilegal. É ilegal, simplesmente, porque em Minas Gerais há um descumprimento total do artigo 11, da Lei Federal 11.445, que estabelece as condições de validade dos contratos que têm aí por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. E, justamente, o que não tem em Minas Gerais. Nós não temos ainda nem a política estadual de saneamento básico, tampouco. Aí nós temos também o plano estadual de saneamento básico. São duas condições obrigatórias para que Minas Gerais possa cumprir a Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007. São condições necessárias, inclusive, para que a própria agência reguladora, a Arçai, possa iniciar qualquer processo de revisão tarifária. Então, ela não pode sequer nem iniciar um processo de revisão tarifária. Ela não cobra, tampouco fiscaliza o cumprimento dos planos de saneamento. E nós não temos nem sequer a política e o plano de saneamento básico em Minas Gerais. Então, qualquer definição da agência reguladora Arçai com relação à majoração dos valores da tarifa é totalmente nula. Os contratos, portanto, não são válidos, porque essa legislação federal estabelece essas condições para validação dos contratos. Então, nós entendemos, analisando que Minas Gerais está em total desacordo com a Lei Federal, que as tarifas que tiveram autorização da Arçai e que foram aumentadas, não têm a menor validade. Nós temos aqui, inclusive, o trecho da legislação que diz o seguinte, artigo 11, são condições de validade dos contratos que têm o projeto de prestação de serviços públicos e saneamento básico. 1, a existência de plano de saneamento básico. Não temos em Minas Gerais. Aqui até uma questão, deputado Betão, de saúde pública. Um Estado com 853 municípios, a Copasa atende cerca de 600 municípios. Não temos nem a política, nem o plano estadual de saneamento básico, como eu disse aqui, exigência da Lei Federal 11.445, para que a Copasa e a Arçai, na sua agência reguladora, pudesse ter, sim, aí todo o amparo jurídico para poder fazer os processos de revisão tarifária e autorizar e reajustes na nossa tarifa de água. Então, o reajuste é imoral, abusivo e ilegal. Aqui, na linha 2, é necessário também que haja a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômica financeira da prestação de serviços, nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico inexistente em Minas Gerais. Três, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. Quatro, a realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre a dital de licitação no caso de concessão e sobre a minuta do contrato. Parágrafo primeiro, os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. Artigo 20, parágrafo único, incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. portanto, venho aqui denunciar mais um aumento abusivo da Copasa, que atinge cerca de 600 municípios em Minas Gerais, um aumento que varia de 9,9% a 13,62%, aumento abusivo, imoral, ilegal, ilegal até mesmo, porque, como demonstrei aqui, Minas Gerais não cumpre a legislação federal que exige para que a Arçai tenha a autorização de iniciar processos de revisão tarifária, ela tem que estar inserida e ter o seu plano estadual de saneamento básico, que nós não temos até hoje. Sem dizer que o aumento não se justifica. Nós temos aqui os números, as finanças da Copasa, que teve um lucro líquido de R$ 578,7 milhões em 2018, valor 3,26% superior ao lucro líquido apurado no ano anterior, que foi de R$ 560 milhões. Já a receita líquida da companhia, da Copasa, aumentou 9,5% de um ano para o outro, passando de R$ 4,33 bilhões em 2017 para R$ 4,74 bilhões em 2018. Então, venho aqui fazer essa denúncia, deixar registrado aqui através desse canal, do aumento abusivo, imoral e ilegal da Copasa. É um serviço essencial prestado à nossa população e aqui fere frontalmente a legislação federal, porque Minas não tem a política nem o plano de saneamento básico, fere o Código de Defesa do Consumidor e sacrifica, como eu sempre falo aqui, ainda mais toda ou grande parte da população mineira que é atendida pela Copasa. Então, diante dessa situação, mais uma vez, conjuntamente com o deputado federal, Elton Prado, estamos aí fazendo uma nova representação junto ao Ministério Público, levando aqui todas as informações em relação a essa denúncia, para se fazer justiça com todos os consumidores da Copasa em Minas Gerais, para que a gente possa evitar esse abuso. Então, ao longo dos últimos anos, ingressamos com diversas representações na defesa dos consumidores de Minas Gerais, tanto com relação a abusos, cobranças indevidas da conta de luz, cobranças indevidas da Copasa. Em muitos casos, obtivemos, inclusive, vitórias importantes, sendo a Copasa obrigada até a restituir os consumidores de vários municípios por conta de cobranças indevidas, serviços não prestados, serviços não prestados, e, de fato, é um verdadeiro desrespeito. E, no âmbito de toda essa discussão, nós vamos enfrentar aqui o debate nessa casa da intenção do governo, já demonstrada, é que já é pública, a intenção de fazer a venda das nossas estatais, tanto Semig como Copasa. Ora, se a situação já é ruim, se nós já observamos um desrespeito absurdo aos nossos consumidores, cobranças indevidas, nós já pagamos a maior carga tributária do Brasil que incide na conta de luz, por exemplo. Queríamos aí que o governador enviasse essa casa uma proposta de redução da nossa carga tributária. mas, enfim, ao contrário disso, tivemos, inclusive, a informação através da imprensa de que o governador vai enviar essa casa uma PEC para que a população fique fora da decisão com relação à venda das nossas estatais. porque a lei, a Constituição Mineira estabelece a realização de um referendo, ou seja, uma consulta pública. O povo tem o direito de participar dos assuntos do Estado, ainda mais se tratando de uma questão de tão relevante interesse público que é a existência das nossas estatais que são patrimônios do povo de Minas Gerais. O que queremos é melhor qualidade nos serviços, tanto SEMIC quanto COPASA. Queremos o fim dos abusos, tarifas justas e um verdadeiro controle por parte do Estado, sempre levando em conta a parte mais frágil nessa relação de consumo, que são justamente os consumidores, o povo de Minas Gerais. Se a situação já está tão ruim, se a COPASA e o governo não respeita a legislação, se a população está sofrendo com aumentos sucessivos, aumentos abusivos, imagina só, fazendo a venda das nossas estatais sem a devida participação popular que é direito do povo, que o direito do povo não pode se resumir simplesmente ao voto, ao dia que ele vai lá no domingo da eleição escolher os seus representantes, ele tem todo o direito de participar ativamente e diretamente de todos os processos e o governo quer tirar até isso da população, tirar aí o poder de decisão. Precisamos é ter um amplo debate com relação ao nosso patrimônio, SEMIG, COPASA, as nossas estatais e não simplesmente fazer a venda aí, a toque de caixa e jogar a conta dessa crise no bolso do trabalhador mineiro. então quero que mais uma vez reinterar a nossa denúncia desse novo aumento da COPASA, ele será sentido na conta de água do mês de setembro, entra em vigor em agosto desse ano e nós vamos aí ingressar com a nova ação junto ao Ministério Público em parceria com o deputado Hilton Prado, visando justamente proteger o direito de todos os consumidores de Minas Gerais onde os municípios são atendidos pela COPASA. Era o que tinha para hoje, presidente, obrigado. Muito obrigado, deputado Elis Mar Prado, com a palavra deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, nobre deputado Antônio Guimarães Arantes, Srs. Deputadas, Sras. Deputadas, hoje pela manhã na sessão extraordinária tivemos oportunidade de aprovar uma série de projetos, entre eles aqueles relativos às leis orçamentárias, mas também uma série de outros projetos de autoria dos deputados aqui da casa. Dentre eles, um projeto de minha autoria, mas que já havia discutido com vários parlamentares aqui, um projeto referente à modernização do sistema de informações para fazer uma manutenção rodoviária mais eficiente e mais econômica. Usei até o nome usuário ativo, o usuário que vai fornecer os dados, o usuário ativo, informação, segurança e economia. A sigla é Wise, é um pouco inspirado no Waze, que é um aplicativo bastante conhecido, mas o Waze seria um sistema de informações voltado para manutenção. Esse sistema de informação, ele visa aplicar no leito das estradas que tem manutenção do Estado, uma informação muito rápida, muito precoce a respeito dos eventos que ocorrem no leito da rodovia. Uma fenda, uma depressão, um pequeno buraco, uma manutenção do acostamento, placas encobertas, pequenos eventos, mas que depois se tornam grandes e complexos para a sua solução. Essa ideia de fazer uma informação detalhada e precoce me foi trazida muitos anos atrás, quero fazer essa justiça aqui, a um engenheiro de rodovias lá do sul de Minas, o engenheiro Raul, da cidade extrema, que na ocasião me apresentou um projeto exatamente disso, de pegar uma fenda, esses eventos, ele desenvolveu um projeto, se não me engano, na Alemanha e ele tinha um aplicativo, uma base tecnológica de informação capaz de processar as pequenas informações para prevenir a evolução desses pequenos problemas da rodovia, o que, segundo ele, levava uma economia enorme, é como as pessoas fazem modernamente com o tratamento de seus próprios dentes, da saúde bucal, faz a revisão e faz precocemente as intervenções impedindo depois tratamentos despediosos, demorados e com sofrimentos. Então, a ideia é um pouco baseada nesses aplicativos mesmos, o usuário do Waze e outros mais que existem, eles fornecem informação porque eles são usuários, eles sabem que a informação que ele fornece, outros fornecem e ele consegue fazer trajetos, evitando engrafamentos, tendo conhecimento prévio de ocorrências de trânsito e por ele ser usufrutuário das informações, ele também é um fornecedor de informações. Essa é a inspiração. Existem já aplicativos mesmo em Belo Horizonte sobre manutenção de ruas que também levam em conta esse mesmo princípio de fazer a informação precoce para que tenha intervenções pequenas e sempre mantém o leito, o pavimento bastante bem conservado e reduzindo muito os custos para tal. Já houve uma iniciativa nesse sentido no ano passado só que não tinha esse grau de complexidade de ter algo voltado para essa manutenção da forma que esse projeto está preconizando. É um projeto que, claro, que ele não pode até porque a iniciativa é da Assembleia e, portanto, não poderia impor ao governo determinados gastos, mas ele já deixa enunciado que isso vai evoluir para um aplicativo. Isso está previsto. O governo passado já teve, na época, o secretário Murilo Varadares tentou um programa nesse mesmo sentido, esse programa ainda existe, mas ele não tinha ainda esse desenvolvimento. E agora é um programa que tem que ser implantado por partes. Isso tem que ficar muito claro. a principal lição, isso desde a época do engenheiro Raul, ele dizia, olha, você só vai ter a informação se você tiver uma prestação de serviço celere, ou seja, só pode implantar por partes, tem que ter programas experimentais onde já tiver recurso para manutenção e tiver a empresa contratada para fazer manutenção. a informação tem que redundar imediatamente no atendimento daquela informação. Tem uma fenda num buraco, tem uma depressão, tem um lugar que está tendo deslizamentos, tem uma pista escorregadinha no lugar, rapidamente tem que haver uma intervenção e a correção daquele problema. Isso aí vai trazer segurança, que é uma pista bem conservada, tem menos acidentes, segurança e economicidade. Economicidade para o usuário do seu veículo, vai ficar mais barato a sua manutenção de pneus, enfim, de todo tipo, diminui o custo de manutenção e, sobretudo, uma redução do custo da manutenção da própria pista. Então, a informação redunda em segurança e economicidade. Então, o usuário ativo, informação, segurança e economicidade. Esse é o programa, digamos, é o espécie do guarda-chuva desse programa. Claro que depois, com a sua experimentação, com o lançamento de aplicativos voltados para isso, ou o aproveitamento do aplicativo que o governo do Estado já tem, como existem outros, que nós temos a modernidade, o aproveitamento da eletrônica, poderia, no futuro, ter até informação sobre o trânsito, sobre o trabalho de manutenção, vários elementos poderiam entrar aí. Claro que o início depende também de ter alguns programas de estímulo. Tem que ser estimulada a participação para que as pessoas forneçam as informações iniciais e depois criem o hábito do usuário ser aquele que vai fornecer as informações, porque ele tem confiança de que a informação que ele fornece vai resultar numa prestação de serviço adequado. Então, essa explicação que trago aqui sobre esse projeto, ele tem aspectos inconclusos, até para evitar, como eu disse, problemas de arguição de inconstitucionalidade, ele não pode, dentro do próprio projeto, estabelecer despesas para o governo, criação de programas, isso aí teria problemas de vício de iniciativa, teria que vir do executivo, mas tal como ele está, ele é o programa, o arcabouço daquilo que hoje é a tendência de praticamente tudo. Os aplicativos estão em todas as partes, estão aí no serviço de táxi, estão aí no serviço de ônibus, os aplicativos estão no serviço de saúde e teria que estar também no serviço de trânsito, como eu disse, mas teria que estar evidentemente também voltado para o serviço público, para o acolhimento e por isso eu anuncio que faço aqui, esse projeto de lei que foi votado, aprovado aqui por unanimidade, quero aqui agradecer aqueles que votaram, vários participaram, me recordo bem, conversei bastante com o representante do Partido Novo, do governo aqui, o deputado Guilherme da Cunha, que ajudou a discutir esse projeto, o deputado Sábio Sousa Cruz, o relator da comissão, Celíndio Sintrossel, também o presidente da comissão de transporte e obras públicas, o Léo Portela, enfim, e tive a oportunidade sobretudo de conversar muito com o presidente da comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo Ribeiro, a quem agradeço muito a celeridade, o cuidado que teve na observação que teve da constitucionalidade do projeto, da sua legalidade e os elogios que recebi, ele, num afã assim de estímulo a mim, falou assim, essa lei é muito boa, essa é a lei Virgínio Guimarães e tal, muito obrigado, deputado Dalmo, espero que aquela lei que relato, que será uma grande lei, a lei das startups, será futuramente também a lei Dalmo Ribeiro, recebo o carinho, mas, como nós dois conversamos naquele momento, o engenheiro que me inspirou lá atrás, há 15, 16 anos nesse projeto, o engenheiro Raul também merece isso, mas, isso aqui, já estou adiantando um êxito, um sucesso, que espero que se torne realidade, eu confio que é um bom projeto, desde que ele tenha uma boa execução, ele tenha, sobretudo, o cuidado de ser colocado em etapas, ele só pode ser colocado em prática naqueles trechos, teriam que ter um aviso, aqui tem o WISE, aqui funciona esse programa, ele só pode ser implantado, só pode ser, as pessoas participarem, onde, de fato, houver possibilidade de retorno, houver a contraprestação de serviço, portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos, e, como nós já estamos no processo de concessão, nós já no Norte de Minas, temos uma 135, que foi muito polêmica, e tem aspectos negativos, já foram bem acentuados aqui na casa, mas o aspecto positivo que temos que esperar são as manutenções que serão feitas nas várias rodovias estaduais que existem na região, e que serão alvo, evidentemente, de um primeiro projeto, um dos primeiros projetos da aplicação desse programa. Quem sabe, se houver uma curida adequada, podemos, até por iniciativa aqui da casa mesmo, fazer aí um programa experimental e que seria acoplado a esse projeto guarda-chuva, esse projeto geral, que é esse que votamos aqui hoje. Então, bem-vindo, espero, o AIS, usuário ativo, informação, segurança, e economicidade. É aquilo que pude contribuir no dia de hoje, esse projeto que foi aprovado, e agradecer àqueles que o acolheram. E, sobretudo, esperar que as autoridades do Executivo, ali do nosso DR, saibam manejá-lo da maneira mais adequada possível, para que, de fato, seja um marco na manutenção de nossas, ainda hoje, precárias rodovias estaduais e federais concedidas ao Estado. Tenho dito. Isso aí, presidente. Muito obrigado, deputado. Na maneira antiga, não tenho dito. Antigamente, todo mundo encerrava com o que eu tenho dito. Então, eu tenho dito, acabei. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da guarda do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, os requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno nos requerimentos. Número 1940, 2019, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Número 1941, 2019, da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissão de Administração Público e Desenvolvimento Econômico de Pessoas com Deficiência e de Transportes, reuniões ordinadas, dia 2 do sede de 2019. Comissões de Assuntos Municipais, fiscalização financeira, de saúde, de minas e energia, reuniões ordinadas, dia 3 do sede de 2019. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 4 às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas, destinada a homenagear os produtores de queijo artesanal do Estado de Minas Gerais, pelos resultados obtidos na quarta edição do concurso mundial do fromage realizado na cidade de Tours, na França. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o primeiro vice-presidente, deputado André...